Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Sombras na Escuridão. Antes de iniciar, gostaria de estar sabendo uma coisa. Vocês estão gostando da nova série do canal Crimes que Chocaram o Brasil? Espero que estejam, porque logo logo vai lançar mais um episódio nesta quarta-feira. Então, já fiz aqui o merchan, já fiz a propaganda que eu tinha que fazer, então vamos iniciar o vídeo de hoje. No vídeo de hoje eu estarei contando pra vocês do Daddy Park, localizado na Bélgica. Um parque que está abandonado desde 2002. Bom, esse parque eu já sabia dessa história antes, já faz alguns anos que eu sei. Eu sempre quis trazer aqui pra vocês no canal, mas antes de trazer esse vídeo, eu queria fazer uma pesquisa bem a fundo para não passar informações falsas ou fazer um vídeo bem pesquisado, não ficar com aquela velha... Inventando histórias onde não tem. Então eu fiz uma pesquisa, eu confesso pra vocês que não tem tantas coisas na internet. Algumas informações, um site diz uma, outro site diz outra. E também há uma pequena quantidade, porque é aquela velha história. Um site copia do outro, e aí eu mudo uma palavra, eu mudo outra coisa, e aí acaba sendo a mesma coisa. Bom, mas eu tentei fazer uma pesquisa, fiquei a tarde toda pesquisando. Agora já são um pouco mais de 6h30 da tarde que eu estou gravando esse vídeo, pesquisei e agora estou vindo aqui gravar pra vocês. Eu também encontrei sobre esse site um videozinho que foi filmado por alguns amigos, acho que dois amigos se não me engano, aparentemente ali pareciam estar dois, que eles filmaram um parque em 2011, o vídeo pelo menos foi postado, né? Subiu pro YouTube em 2011, e que eles filmaram como estava o parque naquela época, abandonado e tudo mais. Bom, ao decorrer do vídeo eu vou colocar aí pra vocês, pra vocês verem, só que o vídeo tem 11 minutos, então eu não vou colocar os 11 minutos, senão vai ficar uma coisa muito chata pra vocês. Então eu fiz uns cortes do vídeo, reduzi o vídeo no mínimo possível, e aí eu vou dar um play pra vocês daqui a pouco. Então vamos entender um pouco a história do parque, como que esse Daddy Park surgiu. O parque foi inaugurado ali entre 1949 e 1950, como eu já disse pra vocês, ele está localizado na Bélgica, para ser mais específico em Deresille, que é uma cidade que é conhecida ali pelas suas basílicas e tudo mais. Bom, ele foi fundado por um pastor local da época, que é o Gaston Dier. Esse pastor, o intuito dele quando ele fez o parque, foi um parque com uma simplicidade muito grande, tinha bastantes brinquedos, mas era uma coisa bem básica, assim, sem nada, assim, nossa, tipo um Hopi Hari, mas ele fez aquele parque pras crianças da igreja, pras crianças que iam até ali a igreja assistir os cultos e tudo mais. Logo depois, quando ele terminava, os pais levavam as crianças pra brincar e tudo mais, e também o parque era aberto pra elas se divertirem. Só que depois o parque acabou ganhando uma repercussão maior, e acabou atraindo a atenção de mais pessoas, ou seja, o parque começou a ficar famoso. Ele teve algumas alterações durante os anos ali, durante os seus pouco mais de 50 anos aí de existência, né, bem pouquinho mais de 50 anos, ele teve algumas alterações, mas nunca perdeu a sua simplicidade. Sempre foi um parque com brinquedos bem básicos, assim, bem normal, nem normalizinhos, assim, por assim dizer. Bom, o parque se manteve por muitos e muitos anos, só que infelizmente acabou acontecendo um acidente, e no ano de 2000, onde um garoto, ele foi num brinquedo d'água, que se chamava Jato d'água, se eu não me engano, algo desse jeito. Se caso eu estiver passando o nome errado, eu corrijo aqui embaixo pra vocês, e sem maiores problemas. O que aconteceu com ele? Ele acabou perdendo o seu braço. Quando eu disse pra vocês que tinha alguns sites que diziam algumas informações, e outros diziam outras, era principalmente nessa parte do braço. Bom, alguns sites dizem que o menino feriu gravemente o seu braço, e que ele não amputou, ele não chegou a amputar, porque foram realizadas várias cirurgias e tudo mais, e ele acabou ficando com o seu braço lá. Já outros sites dizem que ele acabou mesmo perdendo o braço, o braço dele foi amputado. Mas, sabemos que foi um acidente bem grave, depois disso, começou a acontecer pequenos acidentes, pequenos problemas ali no parque, e então as pessoas começaram a deixar o parque de lado, elas pararam de ir até lá. Tudo isso daí no início dos anos 2000, e aí o parque foi perdendo a sua popularidade, e infelizmente ele foi caminhando para o caos. Então, em 2002, ele foi fechado para a reforma, e nunca mais ele foi reaberto. Então, agora, antes de eu continuar a dar mais informações pra vocês, eu vou passar o videozinho que eu disse pra vocês, pra vocês verem. Está muito legal, assim, esse vídeo. É um vídeo que, sei lá, nos proporciona um negócio legal, você vê o parque abandonado, esse negócio de filme, cara. E é um negócio da vida real. Então, assistam aí, confiram, e vamos aí, coloque o coração no vídeo, e vamos curtir junto essa. Então, vejam o vídeo. E aí, vamos lá. 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 Então, vamos lá. E aí, 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 vamos lá. E aí? Então é isso, como eu disse pra vocês O vídeo de hoje me proporcionou Assim quando eu tava pesquisando, vendo os vídeos Até agora quando eu fiz lá a volta com vocês Ali no Google Maps, uma sensação Muito legal, como se a gente estivesse dentro de um filme Porque, cara, é uma coisa que Pelo menos na minha imaginação, eu não penso que na vida real Tem essas coisas, tem parques abandonados Assim tudo mais, mas tem galera Tem, eu vou trazer outros pra vocês também Parques, semestérios, hospícios Sanatórios, tudo eu vou trazer aqui no canal Sombras na escuridão Então é isso, o vídeo de hoje vai chegando ao final de verdade agora Um grande abraço a todos vocês Não percam o episódio da nossa série Crimes que chocaram o Brasil, que vai estar aí nessa quarta-feira Então não percam Não percam que esse episódio vai estar da hora Então todos os links Estão na descrição do vídeo Não deixem de se inscrever no canal Curtir a página no Facebook Fazer parte do grupo, tudo mais Então é isso galera, um grande abraço a todos vocês Muito obrigado por ter me assistido até aqui Até o próximo vídeo E falou Tchau Tchau Tchau